Um acidente na Avenida Presidente Kennedy terminou deixando o motorista ferido aqui em Teresina. Essa colisão aconteceu ali próximo aos muros de limite da Universidade Federal. Quem vai trazer mais informações pra gente sobre essa ocorrência é o Cabo Silva. Vamos lá. Bom dia, Tami Fernanda. Bom dia a todos os telespectadores do programa Linha de Fogo. Tami, a viatura da Cipetran, ela foi solicitada através do Copom para atender uma ocorrência de trânsito na Avenida Presidente Kennedy com a rua Tio Bentes na manhã desse domingo. E chegando do local, se constatou que se tratava-se de uma colisão com vítima. Colisão Oeste é que todos os condutores de ambos os veículos tiveram lesões, sendo que tratava-se de um VW Gol e um Hyundai HB20. Então a nossa viatura, ela tomou todas as providências cabíveis no local, entrou em contato com o perito da Polícia Civil para realizar o seu trabalho. Haja vista que a ocorrência era uma ocorrência com vítima. E em seguida fizeram um deslocamento para o hospital para obter mais informações sobre os envolvidos neste acidente. E graças a Deus, de acordo com as informações fornecidas por funcionários do hospital, as vítimas estavam todas bem, fora de perigo. E com isso a Cipetran finalizou o seu trabalho e encerrou mais uma ocorrência de trânsito aqui na nossa capital.